7 é meu número preferido, você já sabe, pra mim é meu número de sorte e são os 7 hábitos da cozinha organizada e limpa que eu vou dividir com você hoje na Dica do Dia. 7 é o número que resolve a nossa vida. 7 dias da semana, né? Vamos lá, 7 hábitos pra você incorporar muito facilmente pra ter uma cozinha mais limpa e mais organizada. O primeiro hábito pra sua cozinha ser organizada e limpa é você, uma vez por semana, fazer aquela nossa soluçãozinha matadora pra desentupir e prevenir cheiros ruins na sua pia. O segundo hábito da cozinha limpa e organizada é higienizar a sua esponja de cozinha diariamente. Pode ser no micro-ondas, pode ser com água fervente. Se for no micro-ondas, lembre-se, é importante ver se não tem nenhum fiapo de palha de aço, pra não causar nenhum acidente. Terceiro hábito da cozinha limpa e organizada. Limpar a geladeira com bicarbonato de sódio. Porque o bicarbonato é suave e higieniza a sua geladeira. Não risca as prateleiras de vidro. Não risca o revestimento interno. É tudo de bom. Depois de limpar a geladeira, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Mas também previne cheiro ruim em geladeira. Lembra que tem que estar tudo tampado, né? Ou com filme plástico, ou em potes com tampo. E também vale a pena colocar um potinho com carvão, pó de café ou mesmo bicarbonato de sódio pra capturar esses cheiros que podem morar lá e nos desagradar. Hábito da cozinha organizada e limpa também é cuidar das nossas panelas. Eu acho super importante colocar um papar ou alguma coisa que proteja as panelas com revestimento antiaderente se elas forem empilhadas. Pode ser um papel toalha mais grossinho, pode ser um pano semidescartável ou pode ser um círculo de feltro. Pra quê? Pra que o revestimento não seja danificado por ter uma em cima da outra. Coisa boa também é limpar a lixeira da cozinha com limão, pra desinfetar e deixar a lixeira perfumada. Limão por limão também a gente limpa o micro-ondas com limão e deixa o perfumado, higienizado, sem complicação. E agora você me fala, eu contei sete hábitos e você, qual hábito da cozinha limpa e organizada você coloca na nossa lista? Escreve aqui nos comentários, eu vou aguardar pela sua sugestão. Um beijo!